Abertura 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 Ali não tem um bom lugar Toda a eternidade não resiste Pelo santo nome de Jesus Uma chuva diferente agora está inundando Essa igreja Tem o coral de bênção e poder Um canal tão curioso está queimando o pecado Destruindo tudo o que aflige você E a cruz da chuva o mundo só tem poder E já fez a eternidade desaparecer E já fez o brilhinho fugir de você Uma fúria de verdade continua a viver A preguiça nos diz que ainda vai chuder Mas se verão mais estranhos por todos os lados E nesse tempo eu quero sair de olhar Olhar de vestido por esse poder Agora o impossível vai acontecer É a conversa de Deus O mundo vai ser Por esse poder É a conversa de Deus O mundo vai acontecer Por esse poder Já começa a acontecer Eu acho que essa chuva posso continuar Aleluia daqui Pai, aleluia de lá E nos cantos irmãos Com a bênção nas mãos Veste ligares de anjos Que no imenso portão Nesse lado tem poder Nesse lado tem glória Aqui não tem de vergonha Seu Deus está me dando glória Aleluia em fogo Aqui não tem de vergonha Toda eternidade não existe E sai Eu sou o nome de Jesus Aqui não tem de vergonha Toda eternidade não existe E sai Eu sou o nome de Jesus Que a Deus dá-se por um povo santo e poder